Ajeita, 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 ajeita Número 11. Aproveitamos esta oportunidade para chamar ao palco a senhora Zésar Rodrigues, secretária de direcção. Por favor. Está aí o Eita, a segunda-dama do Norte. Aí está. Muito obrigada a senhora Zésar. Aqui está a segunda-dama do Norte, o Miss Cerveja de Boa do Juguinho Foi eleita pelo júri como primeira dama de honor desta edição. Foi eleita número nove. Vou chamar a este palco o senhor Luís Narciso, por favor, para se juntar a nós. O senhor Luís Narciso, por favor, para se juntar a nós. A pessoa que eu vou chamar agora não é de muitas palavras, nem gosta muito dos microfones. Ele se calhar conhece melhor de gestão, tem mais especialidade no domínio do fabrico, da qualidade, do produto final, daquilo que se consome. Vou chamar a este palco o senhor diretor-geral da fábrica de bala, senhor João Pires, por favor, junte-se a nós. Uma salva de palmas. Bem, eu sei que não é muito a natureza do senhor diretor falar, mas não tem tudo. Eu tenho que arrancar-me as palavras de hoje. Boa noite, estimados. É um prazer estar aqui. Espero que estejam a apreciar esta gala. E no próximo ano, eu vou apenas pedir a favor, porque é o nosso estimado, é que eu quero um casativo a você. Vamos dizer pela verdade. Todas as boas notícias, uma das três, feliz a mim. Bem, eu vou fazer questão. E vocês, a qualquer momento do mês, vão ver se eu direto a um casado igual ao meu. Acreditem. Ah, eu vou fazer questão. Promessa é dívida. Depois de termos partilhado mais de duas horas nesta sala, é chegado o grande momento. Dirigemos o rosto que vai defender a imagem da cerveja de óleo. São todas muito lindas, mas enfim. É agora. Senhoras e senhores. É 1975. Não falar da situação política humanitária. Não, não. Tá bem. É só para dizer que no meio destas lindas meninas, foi eleita a Miss Negola 2019, a candidata número 3. Senhoras e senhores, agora o passo de favor. Sorrispentes. Sorrispentes. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, senhor vereador. Obrigado pelo carinho. Boa noite. 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 Vamos lá. Muita emoção, muita emoção Muita emoção Muita emoção Muita emoção Muita emoção